Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e começa agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal, tá bom? E o que que vai tá rolando? Eu vou cair hoje na primeira cidade, ou seja, parque agradável, tá? Por quê? Porque normalmente, como eu falei pra vocês no último vídeo, a cidade que o avião passa primeiro tem a tendência de cair gente pra caramba, então a gente já começa com um baita combate, tá certo? Se você tá gostando dos vídeos de Fortnite aqui do canal, não se esqueça de dar teu joinha, cara, teu joinha ajuda pra caramba e essa é a melhor maneira de eu saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos de Fortnite ou de qualquer outro vídeo que eu poste, tá bom, velho? Dá uma olhada nisso, velho, muita gente caindo aqui, muita gente. Hello, hello, galera! E, cara, eu quero fazer um desabafo com vocês que eu tô um pouco frustrado em relação a uma arma do jogo que é a 12 e não faz sentido, tá? É ridículo uma arma no jeito de ser tão apelona como a 12 é aqui no Fortnite. Mano, é sem noção, velho. Teve uma partida que, sem brincadeira, eu morri pra um tiro de 12. Ah, o cara é ruim, tá? Ah, meu partida, aí tu pinou, velho, aí tu pinou. O que acontece? Teve um jogo que eu joguei esses dias que botava, tipo, uns 5 vivos e o cara, sem brincadeira, eu tava com uns 95 de vida e 50 de colete. Gente, ele me matou com um tiro de 12. Vocês têm noção do que é isso? Morrer pra um tiro de 12, velho? Com uns 100 de vida e colete ainda? É sem sentido, tá bom? É sem sentido. Pelo menos na minha cabeça isso não entra. Mano, ah, tá aqui o baú. Quebra isso, o bagulho bugado, mano! Que bagulho bugado! É, eu sabia que o bagulho tava aqui embaixo. Beleza. Só arma ruim, velho. Tá, deixa eu arrumar isso aqui. M4 aqui, aqui, isso joga fora. 12zinha padrão. Tem um cara em cima de mim que tá achando que toca a bola toda. Ô, parceira, tu tá me tirando, né? Tu tá entrando pro meu esconderijo e tu tá achando que vai me matar. Aí tu tá de sacanagem com a minha cara. Beleza, a gente tá bom bem. Tá bom? Só deixa eu organizar os itens. E também eu não vou pegar essa M4 branca. Calma aí, calma aí, pera aí. Joga a M4 fora. Eu vou deixar assim. Tá, por quê? Porque eu não preciso de uma M4 branca. É muito ruim. E agora a gente vai continuar rushando nos caras, porque é aquela coisa. A vida de quem rusha? Lá na frente tem um cara. Eu imagino que vocês devem ter visto ele. Ó o cara de 12, ó o cara de 12, ó o cara de 12. Eu imagino que ele deve ter me visto. Opa, aqui na frente rolando o combate, velho. Matar todo mundo, matar todo mundo, matar todo mundo. Caramba. Aqui em cima tem outro. Foi pra fita também, meu querido. Foi pra fita também, meu querido. É para deixar de ser palhaço. Tá bom? Beleza. Agora a gente tem que ir com cautela. Deixa eu usar esse kitzão mesmo. Tem outro cara aqui. Silêncio, 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 silêncio. Vou pegar ele, ele saiu da casa. Se eu não me engano, ele saiu da casa. Pelo menos eu parei de escutar ele. Cadê o cara, velho? Esse tipo de... Mano, esse tipo de coisa me deixa louco, tá? Me deixa louco. Porque como eu tô sem colete, é o que eu falei pra vocês. Se eu tomar um tiro de 12, eu morro. Um tiro de 12. Ah, tu tá me tirando, garotão. Tá me tirando, garotão. Beleza, pegamos o cara também, tá? Já começamos com 5 mil de skills. Quem é o próximo? Tipo, eu preciso gentilmente de colete. O gente... Todo vídeo eu fico reclamando que eu não tenho colete. É incrível. Calma aí. Joga isso fora. Eu vou ficar desse jeito mesmo, velho. A gente tá bem já de 12. Tá mais uma 12, velho. O que que tá acontecendo, cara? Se eu encontrar um coletão, tá? Uma... Aquele... O escudão cabuloso. E se eu encontrar uma M4 ou uma Scar, meu parceiro, a situação vai ficar muito boa pra gente. Mas quando eu digo boa, eu digo excelente. Tá certo? Eu vou evitar ficar entrando muito em casa. Eu acho que eu vou ficar em lugar mais aberto. De maneira que eu não tome tiro de... De curta distância. Eu acho que é uma estratégia boa pra gente aderir agora. Ó, eu acho que ninguém passou naquela casa ali da frente, hein? Ó, tem... Ah, achei outro cara, velho. Eita, né? Eita, meu parceiro. Eita. O que que eu tinha pedido pra vocês? O que que eu tinha pedido pra vocês? Tu tá zoando comigo, né, mano? Calma aí. Deixa eu pegar o coletão primeiro. O que que eu tinha pedido pra vocês? Uma Scar e um colete. O que que eu tinha pedido pra vocês? Uma Scar e um colete. É só pedir. Ai, não acredito nisso. Ih, caramba. Até tirei errado. Ai, mano. Aí tu tá brincando comigo, velho. Aí tu tá zoando comigo. Não é possível. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado. Eu nunca te pedi nada, jogo. Nunca te pedi nada, jogo. Muito obrigado, velho. Aí isso aí tá fácil, hein? Aí fica fácil. Beleza. Eu tenho bastante recurso já, então isso não vai ser um problema pra gente. Se bobear, dá pra ganhar esse jogo, hein, velho? Tem uma sniperzinha que eu tenho, cara. Tô ligado que essa aqui é a sniper automática? E eu prefiro a outra, mas essa já tá boa. Ó, e uma dica, velho, é não quebrar a árvore inteira. Mas como eu não tô nem aí... Porque eu imagino que a gente já matou todo mundo nessa cidade. Literalmente todo mundo. Eu acho que isso não vai ser um problema. Cara, eu vou lá pra frente, tá? Essa cidade tá limpa. Tenho certeza. Beleza, não deve ter ninguém aqui, cara. Depois dessa limpeza que a gente deu... E a gente tá com madeira pra caramba já. Então, se alguém atirar na gente, eu simplesmente com essa construir. E eu acho que era tudo certo. Eu agora vou lá em direção de cidades tortas. O cara fez uma rampa lá. Então, pra lá alguém foi. Tá? Vamos começar a dar de detetive e seguir os traços dos outros. Aqui, ó. Vamos aí ter um problema, velho. No último jogo que eu joguei... No último, não. Eu cheguei no penúltimo. Eu tava indo em direção à safe zone. E tinha um cara paradinho. Bem no final da safe. Bem no final, velho. E o rapaz foi lá e me matou. Fiquei muito chateado, cara. Porque eu não vi ele de moita. Tô vendo o cara lá, ó. Ó o cara lá em cima. Eu acho que vale mais a pena a gente vir aqui por cima do morro. E a gente consegue pegar o cara a costa. É que eu não sou bom de sniper. Tá certo? Porque, tipo assim, o problema é que eu não tô acostumado ainda com quão pra frente a mira tem que ficar pra matar os caras. De sniper falando, obviamente. Vocês viram o cara lá, né? Meu querido, meu querido. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. E aí, ó. A gente pegou mais uma armadilha. Legal. Ali na frente. Ali, ó. A armadilha do garoto. What? Vocês viram isso, mano? O cara atirou em quê, velho? Isso não foi em mim, né? Não, isso não foi em mim. Não é possível que esse tiro tenha sido em mim. Aqui tem um baú, ó. Não, esse tiro não foi em mim, velho. Eu vou realmente... Ah, não foi em mim, não. Eu vou realmente acreditar que não foi em mim. Porque se foi em mim, o cara é muito mesmo. Ó, eu vou subir o morro. Caramba, velho. Tá dando um PVP ferradão lá, velho. Ah, não foi em mim, não. Foi em mim, não. Eu devia ter feito isso de concreto, tá? De madeira não é uma boa ideia. E o pior é que eu não vi ele, tá? Foi por isso que eu tomei tanto tiro. Eu juro pra vocês, eu não vi o cara. Eu não vi o cara. Ele tava parado na minha frente. É que como ele não tava de skin... A skin dele meio que camufla... O fato dele não ter skin acabou meio que camuflando um pouco. Mas ele tava atirando em alguém. Ah, o cara fez uma base lá, velho. Beleza. Mano, que budega de base é aquela que o cara fez, velho. O cara construiu a torre de babel, mano. Que engraçado, velho. Até atirei errado. Ih, caramba. O cara viu que não é uma boa ideia fazer telhado? Ou não? É que eu sempre esqueço que essa sniper é automática, velho. Eu vou rushar no cara, velho. O cara tá fazendo uma torre gigantesca, velho. Ah, garoto! Ah, não. O cara tava me tirando, velho. Tava me tirando. Não é possível que eu não ia matar ele. Não é possível que eu não ia matar ele. Tá? Pelo amor de Deus. Mata flecão, mata flecão. Caramba, velho. Eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Não é possível. Tem um cara lá na frente, velho. Matamos 10 já, hein? Lança foguetão. E lá na frente tem um cara, velho. Eu acho que a gente tá bem. Tipo, tirando o fato de a gente não ter escudo... Olha o cara lá. Mano, eu não sei tirar sniper, mano. Eu sou muito ruim sniper, velho. Eu não sei o quão pra frente tem que ir a mira, entendeu? É por isso que eu me ferro. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não é possível que eu seja tão ruim sniper, cara. Não é possível. Não faz sentido. Tá me tirando, né, mano? Eu ainda construí errado aqui, velho. Eu sou muito imbecil. Eu sou muito imbecil nesse jogo. Pelo amor de Deus. Calma, tá roxando em mim, hein? Morremos. Caramba! Caramba! Que não, eu pinei, eu pinei. Eu não sei jogar sniper. Eu tenho que aprender. Tipo, eu tava sem colete. Ele tinha 40 coletes, era impossível. Um tiro de 12 dele me matou. Tá bom? Mas tamo 11, pô. A gente foi bem zaço. Olha só, outro cara rushando aí. É que, tipo, o maior problema aqui foi porque... Eu tenho que aprender a jogar sniper, velho. Eu tenho que treinar mais, tá? Como a bala cai e ela não vai... Não é tipo que nem CS. Botou a mira em cima, tirou, morreu. Tá bom? Aqui a bala tem velocidade e ela cai também. Ela tem física no jogo. Então eu tô aprendendo a manha. Tá? Mas eu acho que eu joguei bem, mas tamo 11. Tá certo? E eu tô feliz. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Infelizmente não ganhamos, mas a gente foi bastante longe. Tá bom? Valeu, galera. Abraço do Flakes e fui.